É isso aí galera, agradeço a você que comprou o meu material aí, beleza? Então é só dar sequência no estúdio aí, no estúdio não, no estudo né, só dar sequência no estudo aí E qualquer dúvida aí é só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, beleza? E você vai estar concorrendo a um cavaquinho, mas se quiser comprar esse banjo, pode também comprar esse banjo bonitão aqui, douradão Beleza? Vai estar disponível aí pra você estar comprando também, valeu? Então é só dar sequência no estúdio aí, e com esses vídeos demos de explicativo que eu gravei pra você E as videoaulas agora vai passar a ser aí na parte do papel, na escrita, beleza? Porque os vídeos já expliquei legalzinho pra você aí, então não tem mais dúvida, beleza? Mas se tiver alguma dúvida, só mandar e-mail pra mim E você também pode comprar alguma coisa lá na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Valeu!